Milhares de pessoas marcharam em Londres no sábado para marcar o 75 aniversário da Naba, o catástrofe que os palestinos comemoram todo dia 15 de maio para lembrar a expulsão de centenas de milhares de palestinos de suas casas e terras em 1948, após a fundação de Israel, informa a Anadolu, a manifestação intitulada Fim do Apartheid, Fim da Ocupação, teve como objetivo demonstrar solidariedade, porque a Ádia do sistema britânico deveria deixar de apoiar o regime opressor israelí.